Vou apresentar aqui o Eduardo Winter, apresentador do NPI, Instituto de Nação de Propriedade Intelectual, Industrial, e também participa da coordenação da área interdisciplinar da CAPES, que é onde o LNCC está inserido, particularmente ele é responsável pelos problemas profissionais, hoje na verdade os programas acadêmicos estão sem ninguém responsável diretamente, mas não sei se todo mundo sabe se foi um ponto importante, a CAPES está propondo uma mudança em todo o sistema de avaliação de cursos, isso está em curso, isso está sendo divulgado já, novos critérios, como é que vai ser, então é importante a presença do Eduardo aqui para apresentar justamente esses novos critérios pelos quais nós mesmos aqui no programa do LNCC vamos estar sujeitos a ser avaliados para por exemplo, definir a nota, qualificação do programa, etc. Então, eu quero agradecer a sua presença do Eduardo para apresentar para a gente esse novo direcionamento que a CAPES está dando, porque isso é geral, a organização geral da CAPES, mas os reflexos disso na área interdisciplinar onde o programa do LNCC está inserido. Então, obrigado Eduardo. Bom, então, primeiramente obrigado pelo convite, como eu já fui apresentado no Eduardo Eduardo, trabalho no INPI desde 2006, como pesquisador em propriedade industrial, examinador de patentes, um período, e depois desde 2007, estou na pós-graduação, nós temos o mestrado e o doutorado profissional em propriedade intelectual e inovação, também na Câmara 3 da área interdisciplinar onde se encontra o modelagem computacional aqui do LNCC. Então, para mim é uma honra estar aqui, um dos nossos programas 6 mais antigos da área inter, foi o primeiro programa juntamente com alguns outros programas da área a atingir a nota 6, esperamos aí que na próxima avaliação a gente consiga evoluir aí para a nota máxima, que seria a nota 7. É importante destacar que esses 6 do LNCC, juntamente com os outros programas 6 e 2 programas 7 que nós temos na área, são programas que se diferenciam dos demais, porque a escala de notas, só para vocês entenderem o processo de avaliação, a escala de notas, ela varia de nota 1 a nota 5. Então, a nota 1 seria um programa insuficiente, que passaria 2 para fraco, 3 regular, 4 bom e 5 muito bom. Então, todos os programas que são nota 5 são considerados programas que têm uma avaliação muito boa. E desses programas que atingem a nota 5, todos passam por uma avaliação de uma comissão especial, com consultores experientes na área e são diferenciados, destacados, aqueles programas de excelência que possuem principalmente um grau maior de internacionalização. E aí, esses programas atingem a nota 6 e 7. O LNCC atingiu, o programa de modelagem computacional aqui da instituição atingiu a nota 6 na avaliação de 2010, então ele já passou pela avaliação 2010, 2013 e 2017 como nota 6. Na avaliação de 2017, ele bateu na trave da nota 7, que pelo que eu conversei já com o atual coordenador do programa, com alguns professores, a gente já verificou que o motivo dessa nota não ter subido para o 7, ele está sendo saneado, já melhorou bastante os indicadores, e ele depende muito, inclusive, dos próprios alunos. Quantos aqui são alunos do programa? A grande maioria professores tem alguns aqui, temos dois professores, mais três, alguns professores e vários alunos. E onde que faltou para chegar na nota 7? No número de egressos por docente permanente. E por que que os alunos são importantes nesse processo? Porque não é só, basta entrar no programa, não basta somente procurar sair, mas tem que sair num tempo adequado e concluir o programa. Eu sei que muitas vezes a gente consegue um emprego, acaba se entrando numa atividade profissional e a situação econômica nos indica a dar continuidade à experiência profissional e alargar o programa de pós-graduação. Só que eu acho que assim, vale a pena o esforço, então quanto maior o número de alunos que entram e finalizam o programa, melhor vai ser para a avaliação deste programa. E é importante a gente olhar todos os critérios de avaliação, porque apesar de hoje ser um programa de excelência, é importante manter esse grau de excelência. E por que que isso é importante? Vamos pegar o meu exemplo, eu sou química industrial de formação com mestrado e doutorado em química analítica. Eu fiz o meu mestrado e doutorado em química analítica na química da Unicamp. Por mais que eu já tenha concluído o meu doutorado há mais de 10 anos, meu nome sempre estará vinculado à Unicamp. Eu sempre serei um doutor formado pela química da Unicamp. Vocês, enquanto mestrandos e doutorandos, quando vocês concluírem o mestrado e doutorado de vocês, o nome de vocês sempre estará vinculado ao programa do LNCC. Enquanto ele for um programa de excelência, isso será muito bom para o currículo de vocês, para a vivência profissional de vocês. Então, a manutenção dessa excelência não depende somente do coordenador do programa, não depende somente dos professores ou da instituição, depende de todos. Então, conhecer o processo de avaliação é importante para isso, para que a gente sempre aperfeiçoe e melhore o nosso programa. Porque ele é parte de todos vocês, não é do LNCC. É de cada um que participa desse programa, por isso que é importante conhecê-lo e trabalhar para que ele se torne cada vez melhor. E a avaliação, já começa que a avaliação da pós-graduação, para quem já está no doutorado, por exemplo, que já passou por um mestrado, já deve conhecer um pouco mais desse processo. Para os professores também, já estão mais habituados com esse processo de avaliação, já sabem que não é um processo simples, não é um processo... Ele é relativamente complexo, ainda é um processo falho, que ainda precisa ser aperfeiçoado cada vez mais, e é o que a gente tenta fazer dentro desse processo de avaliação. Existe uma frase que a gente sempre fala, que a CAPS somos nós. As pessoas não concordam muito com essa frase, eu falo que ela vale somente para o processo de avaliação, porque hoje as pessoas que compõem o processo de avaliação são professores de programas de pós-graduação. Eu estou há seis anos na CAPS, mas eu estou lá porque, devido à experiência que eu tenho como professor de programas de mestrado e doutorado. E eu estou lá temporariamente, e outros professores vão entrando. Claro, nós temos os servidores CAPS, mas o processo é constituído por professores que atuam no programa de pós-graduação. Então, por isso que a gente sempre fala, a CAPS somos nós. Nós que fazemos esse processo de avaliação, somos nossos pares. E agora, esse ano, recentemente, a CAPS passou por várias mudanças nesse processo de avaliação. A gente vinha de um processo onde nós avaliavamos cinco quesitos. Esses cinco quesitos eram a proposta, corpo docente, corpo discente, produção intelectual e inserção social. Nossa ficha de avaliação passou para três quesitos. Nós tivemos mudanças nos quales, na avaliação, na produção dos programas. Só que eu acho que o nosso trabalho dentro da área interdisciplinar, ele começa um pouco antes disso. Começa a entender exatamente o que é uma pesquisa interdisciplinar. Vocês estão num programa que existe desde 2000, que vai completar 20 anos. Esse é um programa que ele iniciou na época que a área interdisciplinar se chamava multidisciplinar, não era ainda interdisciplinar. Então, a multidisciplinaridade é a questão de você trabalhar blocos de conhecimentos dentro de uma mesma área. E quando a gente fala de um programa interdisciplinar, a gente fala na interface entre essas áreas de conhecimento. É isso que a gente vai trabalhar um pouco no início agora, para mostrar esse grau de dificuldade de se realizar uma pesquisa realmente interdisciplinar e como isso é avaliado dentro do processo de avaliação. Então, se for pegar o conceito de interdisciplinaridade, é a qualidade daquilo que é interdisciplinar e que se realiza com a cooperação de várias disciplinas. Eu sempre gosto de trazer uma... trazer a importância e destacar como se diferencia de outros estudos. Em questões sociais e técnicos científicas, a exemplo das atuais discussões em torno do meio ambiente e desenvolvimento, certamente há dimensões políticas, técnicas, culturais interrelacionais que só poderão ser percebidas, respondidas ou ultrapassando barreiras disciplinares. Hoje os problemas estão cada vez mais complexos. Dificilmente você consegue solucionar um problema com eficiência ou com rapidez que se faria por meio de um estudo interdisciplinar. Não estou dizendo que as áreas disciplinares não são capazes de solucionar problemas, não é isso. Mas a complexidade dos problemas estão demandando cada vez mais um estudo com diferentes áreas de conhecimento sobre o mesmo objeto. E é isso que nós devemos fazer em programas como este. Quando a gente faz uma analogia aqui neste trem, acho que isso aqui exemplifica bem o que eu estou querendo dizer, nós temos aqui uma pesquisa disciplinar, com uma única área de conhecimento, nós podemos ter um cruzamento de diferentes linhas, áreas de conhecimento, que nós temos aqui a pesquisa multidisciplinar, porém elas continuam caminhando separadamente, ou a junção de diferentes áreas de conhecimento, onde você vai trabalhar na interface, na união dessas áreas de conhecimento, e é aqui que a gente tem que trabalhar, na interdisciplinaridade. Em alguns casos, quando necessário, a gente tem que ir para a área transdisciplinar, que é uma junção de diferentes áreas interdisciplinares, que também está bem em discussão atualmente. E existem alguns desafios para se realizar uma boa pesquisa interdisciplinar. no início do século XXI, constata-se que o conhecimento científico está no seu processo de desenvolvimento, cada vez mais subdividido em setores numerosos e especializados. E o que isso acarreta? Acarreta que cada área de conhecimento tem uma linguagem diferente. Então aí vem o primeiro desafio da área interdisciplinar, é fazer com que diferentes áreas, de diferentes linguagens se comuniquem. Como eu vou fazer, por exemplo, aqui vocês têm uma linha de pesquisa de biosistemas, correto? Não, tem até uma área de bioinformática. Uma área de bioinformática, né? Então, você tem a área de bioinformática, vocês têm que fazer com que um profissional da área de computação dialogue com um biólogo. Se vocês forem pegar o processo de formação desses dois profissionais, foi completamente distinto. Até o método científico aplicado nessas duas áreas é diferente. Só que a gente tem que criar uma forma que eles se entendam. Então aí vem uma das primeiras dificuldades de se fazer, o primeiro desafio de um programa interdisciplinar. Outro desafio, são poucos periódicos que aceitam artigos não derivados de uma área específica. O processo de divulgação, de disseminação das informações dentro da área interdisciplinar é um pouco mais complicado do que da área disciplinar. Entendeu? Então, eu tenho certeza que pelo menos todos os professores daqui, vários dos alunos, já receberam uma resposta de um periódico. É um periódico.